DJ Ellison, Ellison Trazendo a sua história, sua arte e seu talento para o Brasil inteiro Tô com a sua história, sua arte e seu talento para o Brasil inteiro A bala vai comer A bala vai comer A bala tá cantando Olha o barulhinho Acelera aí, acelera aí Taca aqui doido Taca aqui doido Toca rock doido Toca rock doido Toca, toca, toca Toca, 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 seu B Acelera aí, acelera aí Vou falar agora Vê se não bate biela Os dez mandamentos Que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti da favela Não pode morar No segundo mandamento Já, já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve mexer Ela quer sentar Diz o terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Banca Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Já tá no terra No meio do baile Sabe que depois do tempo Isso vai mudar Vamos lá pro Cato Vai, vai, vai Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Já tá no terra No meio do baile Sabe que depois do tempo Isso vai mudar Vamos lá pro Cato Vai, vai, vai Quem tem história Jamais é apagado Da memória Tão, 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 tão Jovem! Põe a mãozinha pra cima E grita Tuba de engraçado! E lá vamos nós Fazer a curtição Mexe, ficha e o DJ Solta aí o gravizão A festa tá bacana E o agito tá demais Sai a fora, mano em mão Sou da equipe do bagagem Vem com a equipe do bagagem Comigo vim pra cá Essa é a equipe Que vai você dançar Vem com a equipe do bagagem Fazer a curtição Correr a palinhagem Que bate o gravizão Deixa eu não bater, não Deixa eu não bater, não Deixa eu não bater, não Show, man Toma! Três, dois, um Me fudeu A festa do que está Vem com você e eu Que seja você Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais E aquele cara que te traiu? A minha boca faz geste Mas meu coração não viu você Meu amigo Márcio Branco tá aqui com a gente Não poderia faltar esse jeito nenhum Alô, Peru! Alô! Seu nome no cara, meu irmão! Eu não te quero mais Você pisando em tu Bora federal Você pisou no meu sentimento Meu amigo Ciro, da TJ, tá comigo também Obrigado, Ciroque! Me esmarquei o meio Alô, Q7! Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Bora, Pedrinho! Eu me lembro que há uns anos atrás Aqui nesse mesmo local A gente tava no Super Pop Live E a gente não pode esquecer das nossas raízes de jeito nenhum Jamais, jamais abandonou quem te ajudou Então joga o bracinho pra cima aí quem tá feliz Quem nunca abandonou o amigo Vamos fazer como a gente fez Eu acredito que há uns sete anos atrás Bota a mãozinha pra cima assim, ó Toma a bigada, toma a bigada, toma Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações, cara Joga, joga aqui Marituba Sim, mãozinha, pra cima, pra cima Toma a bigada, toma a bigada Toma, toma, toma Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Eu tô com o New Age Não era ex, era tu Impossível grau, não era ex, era tu Agora é atual Impossível grau, não era ex, era tu Alô Rodrigo 3D, bora pra cima Sal, 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 sal Bota a mãozinha pra cima que entorce pro pai Sandu aí Cadê a docena do papão, né, Curuzu? Joga pra cima, pra cima, só quem entorce pro papão Tosse, vai, sal, 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 sal e dane em sal Sal, 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 sal e dane em sal Agora eu quero ver só quem entorce pro leão Joga essa mãozinha e dane em sal Tocena do leão e dane em sal É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente que acelera o coração Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Vai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso Eu tenho que ocultar O que me faz chamar No meio da noite Eu te ligo pra saber como está Se ainda pensa em mim Não dá pra entender Quero ouvir Quero me arrisar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Eu quero Duas baixões Um é o que? Um é por dinheiro Outro é por amor Eu queria me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo torrindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginava o quanto Quero ver você Sei que eu não posso me apaixonar Joga a mãozinha e dá-lhe som, 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 bota fogo Lá vai fogo Ai meu Deus, eu tô passando mal, o showman já tá tocando e o rock tá mil graus Nem o sol, nem as estrelas, brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou doir, que te desejo Você é meu car perfeito, você é o meu car perfeito Caralho, acende água E bota fogo no parquinho, bota fogo, fogo Vai fogo, fogo Pega o toro, pega o toro, pega o toro O Showman Música É um pet bob nada em luas e no grau As puta interesseira na garupa só quebrou 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 Música Toma, toma, toma Toma no caqueado, toma no caqueado Bora DJ Alisson de engraçado Solta o batido Música A festa vai começar Música O que você está fazendo aí mulher? Mas é o DJ Alisson que eu amo Música Ela é de Marituba Música E vem conquistando Música 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 Porra nenhuma do Tavana, eu porra nenhuma do Tavana, eu porra nenhuma do Tavana, eu porra Fica a sala do serviço, querendo me envolver, fui pra sua casa, me cantou você Reaza que eu sou do Tavana, eu vi tudo em a cara, porra Meu segmentário, o Branco Aleixo, o Fabrício Nuanha, alô Branco, os meninos estão esperando você aqui, meu irmão, Fabrício Nuanha, o Neto Aleixo, o Gelo da Ângora, o Thiago da GNA, Bilu da GNA, e ele, o Petty Boy Cadê o Hugo, não tá por aí também? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo E quem é que tá solteiro mesmo, levanta a mãozinha, só quem tá solteiro Mano, casado, você já tá fazendo isso, imagina solteiro, hein Rodrigo Eu sozinho boto minha vida em perigo, eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota, sem o real no bolso, no dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê, tadinho da adiota, ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo, hein Bora papai, ganho de marido Férias de verão é rave no baile do doze Blaga e orgia, todo mundo louco hoje Aê, não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aê, não dá pra passar, que eles ficam parados O que acontece na maçã, morre aqui Chama, bora passar, sim Falaçador louca de lança, chama, ó Que minha banda balança, o que acontece em Vegas Eu quero ver você dançar Vai no chão, vai, vai No chão No chão No chão Quarto, 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 um quarto bolado com a Carol de cabeça pra baixo Eu me amarro então Quarto, quarto, um quarto bolado com a Carol de cabeça pra baixo Isso, Maripenha do V Eu me amarro então E então Chama a Thaisa, chama a Thaisa Faz quadradinho de quatro Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Faz quadradinho de quatro Chama a Thalía, chama a Thalía Desce, desce, desce e me cita Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Coisas da vida Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela assuta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Foi lá na caixa Eu sempre avisto ela Lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca perereca Que os menores te atravessam Taca, 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 perereca Que os menores te atravessam A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha Vai novinha Vai novinha Hã? 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 Ô PZ Ô PZ Ô Manu Pose Cada lugar tem um menino Cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre percos e viela, conhece a sua lei Entre percos e viela, conhece a sua lei Chamba, chama, chama Juninho, Diego e a família Cachaba, Chaveira, Guarda Aqui de Marituba Menino rei Menino rei Menino rei Menino rei, atrapa do menino rei Olha esse horror Porque ele te amava Mas ele te amava, mulher Quero ouvir bem forte Marituba Só quem ama Amava ou não amava? Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Quem é que vai passar o carnaval solteiro aí? Quem é? Quem é? Só quem vai passar o carnaval solteirão? Solteiro! Joga o bracinho no bracinho, mas só quem tá solteiro! Quem é feliz solteiro? Joga! Joga! Isso! Isso que é vida E acordar Que o chão é Que o nosso amor nunca viria rotina Isso que é vida I feel so close to you right now Push me And then just hurt me Till I can get my Satisfaction 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 Enoida Everybody's going to the party Have a real good time Enoida Enoida Explode Dancing in the desert Blowing up the sunshine Meu amigo Diego, rapaz, tá aqui com a gente Só os velho aguarda, né, meu irmão? Pode grê Tá mais bonitinho Tá sarado É assim que é pai nega Depois tu me passa a receita Me enamoré assim E se tu en el momento Como querás Para mí Oh, para mí En la playa Solos tú y yo gritando Amor, no te vayas Que habla el corazón En la playa En la playa Solo tú y yo gritando Amor, no te vayas Que habla el corazón Ei, 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 ei Ei, 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 ei Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra sear, acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por tudo Pra pilotar sua ação do meu piloto Caprichoso Jabá Não poderia faltar essa também, tá aí comigo E o seu bem é carinhoso É gostoso DJ Mariano Quando você era meu produtor Você não deixava faltar essa aqui Agora o DJ tem que se virar nos 30, né pai Mas eu quero original, deixa eu ver Eu tô perdida no baile Só chega mais tarde O que é que ela quer? Chama! O novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar De você O DJ, o DJ, o DJ O que é que é? O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Vai! Um, dois, três Só balançando, balançando, balançando Ô morena gostosa, do 08 5 Tu vai sentar pro puto ou vai sentar pro putinho man Loura gostosa, do 08 5 Vai sentar pro puto ou vai sentar pro Puta pão nessa sua bunda Puta pão na bunda Puta pão na bunda Vai Puta pão nessa sua bunda Puta pão na bunda Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Libera os sobres automotivos, porque o grave vai bater forte A favela é sempre suave, tem bebida, uma vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo, e a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe, e o pau tá querendo Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver É mais uma dos regiões Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai, vai, vai Que porra Andou na prancha Cuidado do tubarão Vai te pegar Tubarão Tubarão Andou na prancha Cuidado do tubarão Vai te pegar Vai te pegar Vai te pegar O que? Andou na prancha Cuidado do tubarão Quem é que lembra dessa aqui? O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça É o chão do Brasil O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Alô, Beto, alô, cumpadre, o ancho Chama o Pitbull Chama o Pitbull Vou mandar um refrão Não preciso de citato Vou mandar um refrão Não preciso de citato Presta atenção Pra sair do chão Atenção Atenção Vai Pitbull Quem tem um amigo Abraça o amigo Quem tem um amigo Abraça o teu amigo Quem tem um amigo corno Também pode abraçar o amigo corno Quem é que tá solteiro no carnaval Abraça o amigo que tá solteiro Amiga também 3, 2, 1 Pitbull Pitbull, Révalo Pitbull, Révalo Só lindo, Pitbull, só lindo, só lindo Pitbull, Révalo Em blase, blase, blase Pitbull, Révalo Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão Bebê, é o bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Raul da BetGol, IP1, B2, de Marituba, Família BetGol Gerê, do sítio do Ceará, João Lucas e o Júlio Cebão Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão Todo mundo sabe que todos nós somos filhos de Deus Todos nós somos filhos de Deus Mas eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima Pra gente fazer esse carnaval diferenciado Quem é que vai voltar só quarta-feira pra casa Na quarta-feira de cinzas Bota o bracinho pra cima Quem é que vai tomar todas e esquecer o nome também É mano, faz parte Faz parte, é carnaval, o Brasil é festa É festa, seu bem Então bora lá Todo mundo botando o bracinho pra cima Quem é filho de Deus Quem acredita que esse carnaval vai ser o melhor de todos os tempos Bota as duas mãozinhas pra cima As duas mãozinhas pra cima As duas Agora cruza assim Cruza a mãozinha Cruza a mãozinha Faz um X Faz um X Porque eu sou praeiro Tô solto Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Mais o quê? Eu tô no bloco da maçã, amor E... Bora sair do chão que ninguém é de ninguém Bora fazer o trezinho de Marituba Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacor Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro E o DJ lá nisso esquentou É madrugada Já chegou o tempo que iria Foi a dar e mata Sofre da beleza que surgia Lá 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 Eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Cadê a torcida do papão? Joga o bracinho pra cima E bate na palma da mão Vem meu drone, vem meu drone Pega a torcida do Pai Sandu E jogando o bracinho no bracinho Cadê a torcida do papão? É bicolor, é bicolor De novo vai É bicolor, é bicolor Eu quero só a torcida do clube do Remo Jogue essa mãozinha, só a torcida do Leão E vai, Remo E dá-lhe, Remo Já, Já, tá aí Eu quero ver o trenzinho de Marituba sem vergonha Cadê? Meu cavalo é forte, faz mil éguas sem cansar Na batida do chicote, não galope a beira-mar Meu cavalo alazão, saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do final, sem cramida, uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Alô, Mônica Baeiro! O futuro tá aqui! Uma louca de medeira Ui, 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 ui Ui, 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 ui Uma louca de medeira Ui, 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 ui Se a canoa não virar, olê, 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 olá Mas se a canoa não virar, olê, 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 olá Joga na mão! Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A viada deu dar a herenção E se a canoa não virar E diga! É carnaval, bichão! Alô, papai Põe a vitrola pra tocar Podem soltar foguetes Que eu passei no vestibular Alô, 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 papai Alô, mamãe Põe a vitrola pra tocar Podem soltar foguetes Que eu passei no vestibular Eu agora não me iludo Estou com a cuca controlada Já não sou mais cabeludo Estou de cabeça raspada Tudo agora é alegria Vou alegre pintando sete Quem não tem hora pra chegar em casa Até porque o Nené Codice Showman O Trio Elétrico já parou Então agora só depende de você Eu também não tenho hora pra chegar em casa hoje, viu? Então eu só vou embora depois que a polícia me levar daqui hoje Afinal de contas Eu tô matando saudade de Marituba A cidade que sempre me abraçou Tocando no Super Pop Neste livro Tem muita história pra contar Joga o bracinho pra cima, senhor Joga! Quem tá feliz Quem não deve nada pra ninguém Bota o bracinho pra cima Joga pra um lado e pro outro, senhor Direita Esquerda Direita Olha a luz Esquerda Direita Agora quem sabe cantar essa aqui? No Carnaval Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Pela os carnavais, né? Que eu nasci só pra ser Só quem é da antiga aí Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Marituba vai cantar Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcada Em cartas de tarô Deixa a mãozinha lá em cima Só quem já levou um chifre alguma vez E disse Eu nunca mais vou voltar pra ele Mas aí o Anisson toca isso aqui E o negócio fica doido Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Pensei que fosse pra cama No amor sempre fui bandido E agora estou perdido Me leva pra casa Solta o que está dentro de você agora Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Aí o cara já sofreu demais Mas eu tenho certeza Que foi aquele cara que te prejudicou Não foi? Olha só E ele? Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Eu não te quero mais Canta aí Todo mundo jogando o bracinho pra cima Olha o drone Ele vai passear Ele vai pra cima de vocês Vai meu drone Vou morrer Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tente fugir meu bem Quando você ama Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Marituba Paixão é o fogo Queimando o poder Queima tudo vai Queimando o sufoco Com você no pensamento Leva a tristeza pra lá Compartilho Aqui é só alegria Eu te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você Deixa eu ver Ele volta pra mim Ele voltou em Marituba Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vim a nos envolver O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sonhei E o coração E o coração E o coração E o coração Tudo me lembrava você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será Que se perder Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Um bate quanto Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei DJ Alenso Tá com o Josi Vambressão de Marituba E se Eu te aceitar De novo Eu vou sofrer Se eu passar Bora meu maninho Marlon Ferrari Advogado Fabílio Jorginho Nil Super VIP Eita maninho Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Entra todo mundo Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz parte Da panelinha Essa galera É uma tremenda Panelinha Eu sempre brindei Meu coração Pra não se apaixonar Eu sempre treinei Meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Tony Schumer Vou escrever Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Em nome Da JK Boutique Representante oficial Da Duke Golden Marituba Tamo junto Sempre daqui a pouquinho Tem brinde É Bruno e trio Chamo Popi chegou Arreda 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 Popi chegou Arreda 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 É Lugui ela Ela Para ela Para ela É Lugui ela Ela Para ela Para Música Música Banda 007 Quem é que lembra dessa aqui? Você me perdeu Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada De sofrer Cadê as meninas virgens? Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boba Que não ia dar Agora que esqueci Você não para de olhar Agora estou em outra E pra você não, não, não dá Dona, 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 dono, dono É Lindo Lindo DJ L Som O Showman O Showman Mais os dois desse O papai fica doido Em nome de J.K. Boutique A representante oficial da R.A. Boutique Tá com o Showman Em Marituba Zeca da Jóia e seus barbeiros aí Tá todo mundo juntinho aí também, né, Zeca? Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Só tu, Batistão Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Tigrão, bebê E sete pequenos Bruna, pé de boi A família genial Se enche em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor, não chora Oh, hoje perdi Meu bem, eu rodei Meu troquei Foi tirar e viria Amaram pra mim Que foi, eu não sei Me entreguei pra te rever um dia Oh, hoje perdi Bruninho da família Pitch Também tá aí com a gente Aniversário do Adrian Do Whisky Parabéns, Bruninho Eu te entreguei pra te rever um dia Banda aos brontes A maior referência em melody Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Joga o dedinho pra cima Pra cima, pra cima São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Manda, manda Quero mais Do mesmo jeito Toma, toma, toma Toma de mansinho Toma de mansinho Toma, toma, toma Toma, toma assim, ó Quem não tem história É apagado da memória Que eu não vim, vai Quem não tem história É apagado Canta, toma assim, não vem O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo vai te pegar O águia de fogo O que que cê faz, show, meu irmão? O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Libera, não se dá Solta a batida aí, comadre Essa batida é maneira As meninas viram quando os manos botam Tira Bota, 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 bota Vai botando, vai tirando Bota tudo, bota, 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 bota Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Tá tão difícil aqui sem teu amor A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui Vou pegar, saber a resposta Família Caixa Baixa de Marituba, o El da Cúpula, tá aí comigo, Alô El El e o Pedrinho representando, né meu irmão? Davi Pandoja, Elie Soares, Aliefe Soares No fim de carreira, vultibol clube de Marituba Tamo junto, irmão, fim de carreira Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você, como lembrei de você Manda que ela, Piru, manda que ela, manda que ela, manda que ela, vai! Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Falou, MMA! Pra ter seu amor Eu vou arriscar MMA Automotivo, cara é fome! Quero ter de novo teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Grande Brother Day Poucas ideias Direto de Fortaleza Pro show 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 Me! Eu tô no New Age, amor! Mas é o DJ Elison que eu amo Fudido Estou dividido E a prima Desde que ela voltou Show! Já não sei mais o que é certo Bijo Arquilmeida Rafa Rodrigues Christian Lohan E o meu amigo Ciroc Esse CD vai rolar no Ciroc Show Do mesmo jeito, Josmar Quando as duas é certo pra mim Banda M5 Uma pancada de sucesso E a NL! O Superbop tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com águia Subiu! E subiu E subiu Com águia voa E subiu Com águia voa É o águia, o águia, o águia Sobe aqui, Alisson Júnior Pega o seu celular Seus watchfone Que agora a gente vai fazer de novo Joga a bolsinha direita pro céu Toma picada Toma picada Toma, toma, toma Toma barituba Toma picada Toma, toma, toma Toma, toma Show! As novinhas ficam loucas Quando há que atalha picada É o pop na pressão E as novinhas do ninho do águia O águia chegou 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 New Age Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar Você feriu meu coração, agora vai pegar O que me fez sofrer, o que me fez chorar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é página virada, com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Toma, 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 toma no batidão Toma no batidão, bora DJ Alisson, bora sacudir Vai no 3, no 2, no 1, agora Ai, 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 DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal Ai, ai, DJ, isso não é legal Como é que cê tá, meu amor? Tô passando mal, tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Tô passando, tô passando, tô passando mal Onde eu vi o tamanho acima do normal A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade A gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pressa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou E ela vai se vingar Noritão joga No segunda, sexta, esporro da escola Saba, saba, de domingo Eu solto o pipe, jogo o bola No segunda, sexta, esporro da escola Saba, saba, de domingo Eu solto o pipe, jogo o bola Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Então vai, eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Eu vou lamber a sua orelha Vou morder seu pescocinho Eu vou descer mais um pouquinho Vou morder o seu peitinho Aí ele pegou a peça, ali não rola, né? Ó! Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Aparece uma banca de celular que eu não vou atrás do outro Aqui dois papos não se criam Quem acredita em Deus? Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica alma e deixa de recalque O meu sensor de piniquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu Voltei, voltei, voltei Voltei! Voltei! Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou, ela jogou uma bola na pista O meu lado levou ela pro céu Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Vem pra que água, gente, ó! A bola na selva se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou no Ela jogou uma bola na pista O meu lado levou ela pro céu Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Ai, cara! Solta de solta de... Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem... Deu que, marituba! Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando no mozão Me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Partiu, novinha Eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipá Confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Concentro, 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 concent Parece que tu desaprendeu, meu irmão Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Aqui, senta aqui Essas malandras Assanhadinhas Só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Aqui, nova, nova, nova Nova, 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 novinha da favela O ritmo esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta Vai no chão, vai no chão Quem tem o amigo fofoqueiro Quem tem o vizinho também Que cuida mais da vida do outro Do que da dele Chega pra cima Sabe por que passa e finjo que não te vejo Do que a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular Não caiba o encaixa direito E me respeita se tu quer Respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô Manda pra cabeça Manda pra luxo agora, vai Vai pra punta, vai Pra punta E o que, seu amigo? Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Bala branca igual é show Show, show, show Você vive querendo o que não pode ter Orelha da Rai Lux E a tropa, né meu irmão? E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então Orelha da Rai Lux Hoje eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Kavazaki Sabe pra quê? Cada um rolé no morro Exposição na beira linha, dinheiro no bolso Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Que tá tudo bom Cheiro de perfume bom Tu tá na ganhão Cheiro de marala boa Tu tá na ganhão Várias malandras jogando Tu tá na ganhão Os amigos faturando Tu tá na ganhão Pra sair do chão, atenção, bebê Sai do chão É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa Bora, Peru! Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar Show, é isso, show, show Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de tempo Sai do show, vai Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um erro no seu corpo, mensagem sublime É céu no sudeste, no sonho, indeserte o céu e a terra vazio Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Celeste divino merece um erro no seu corpo, mensagem sublime É céu no sudeste, no sonho, indeserte o céu e a terra vazio Talindo, engenharia em São Paulo, Marcelo da Ilha Um, dois, três, toma Vou deixar bem baixinho porque eu quero ver a torcida do Paisando batendo na palma da mão Torcida do Papão, vai Tchá, 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 tchá Quem torce pro leão, joga a mãozinha pra cima e bate Tchá, 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 tchá Quem não tem hora pra chegar aí? Quem quer já joga o braço e não pra cima e sai do chão Assim, e doida, caralho, e doida, e doida Tchá, 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 tchá Todos sorpre 어쨌든! Tchau, tchau.